Existe a confirmação de uma pessoa que perdeu a vida e os restantes passageiros, os seus corpos ainda não foram localizados. Desde esta manhã estamos à espera dos mergulhadores do Corpo de Bombaíros, portanto sabemos que há uma capacidade de pelo menos dois da Polícia Marítima e seis do Corpo de Salvação Pública, mas que infelizmente até este momento são 12 horas, ainda não se fizeram ao local, de maneira que é extremamente difícil fazermos uma avaliação com base em dados, porque era necessário que os colegas mergulhadores pudessem fazer o seu trabalho de peritagem para que possam nos dar a informação exata. Esta é uma situação extremamente constrangidora, porque desde o ano passado, temos vindo a envidar esforço tanto da parte com o governo da província, com a Administração Nacional de Estradas, a ANE, com o Fundo de Estradas, onde temos abordado insistentemente sobre o perigo que representava esta ponte. Esta ponte desabou em consequência das cheias de 2015 e 2016 e desde lá a ANE e o Fundo de Estradas vieram cá com uma sonda que é para fazer um levantamento preliminar. E as informações que nós temos é de que uma ponte de raiz neste local custaria sensivelmente 12 milhões de dólares. Como podemos imaginar, 12 milhões de dólares é um valor que precisa de uma parceria, não apenas a nível local, mas uma parceria que passa pelas autoridades municipais, as autoridades provinciais, mas também agências como o Fundo de Estradas, a Administração Nacional de Estradas Estradas e outros parceiros. Na última visita de Sua Excelência, o embaixador da França, fizemos-lo cá, estivemos cá, visitamos a ponte e temos estado a envidar esforço no sentido de trazer outros parceiros para sensibilizá-los sobre o perigo, porque nós já estávamos a prever que uma situação destas pudesse acontecer. E na próxima semana, temos também programada a chegada de Sua Excelência, o embaixador do Japão, e nós propusemos, já antes deste incidente, para que durante a visita, Sua Excelência, o embaixador do Japão, também fizesse uma escala a esta ponte. E nas nossas visitas a outros municípios, a outros países, temos levado sempre como uma preocupação a questão não só desta da ponte, mas também da ponte do Namunho e da ponte de Inhamon, que são as principais pontes que, neste momento, representam um perigo de vida e que, a qualquer altura, podemos ver a repetição da situação. Bom, esta é uma fraqueza que nós notamos há já algum tempo. Temos estado a trabalhar no sentido de criarmos um corpo de bombeiros municipal. Se se recordar, durante o incêndio no mercado da FAE, que ocorreu em março do ano passado, nós notamos que o corpo de bombeiros, não, quando se fez ao local, não realizou a sua tarefa, alegadamente, porque não tinha água. Tivemos também a mesma situação. Quando aconteceu a semana passada, quando tivemos um incêndio no armazém provincial de medicamentos, o mesmo corpo de bombeiros voltou a mostrar as suas fragilidades. Então, é importante reforçarmos este corpo de bombeiros, por um lado, que existe, que é o corpo de bombeiros provincial, mas também nós, ao nível local, temos estado a levar a cabo ações no sentido da criação de um corpo de bombeiros municipal. E, nessa senda, recebemos, em novembro do ano passado, o comandante Nuno Munozório, que é o comandante do Corpo e da Proteção Civil do município da Figueira da Foz, que esteve conosco. Ele também visitou esta ponte. Nós mostramos as dificuldades, aquilo que eram os desafios neste momento que climou. Ele visitou o próprio corpo de bombeiros, fez uma avaliação desse corpo de bombeiros, teve conversa com eles, notou aquilo que devia ser melhorado na parte desse corpo de bombeiros. E estamos a trabalhar, não só com o município da Figueira da Foz, mas também com a Embaixada da França e com as autoridades do Oceano Índico da República Francesa, no sentido da constituição de um possível Corpo e de Proteção Civil do município de Clima. Obrigado.